Senai apresenta Presente na Vida da Gente Meu pai sempre me falava que, ó, você estuda, você estuda, você estuda e você ainda tem o que estudar. Ele sempre falava, ó pai, eu não quero ficar aqui na roça, eu quero lutar e estudar. O Projeto Menor Aprendiz é uma parceria entre as empresas e o Senai com o objetivo de desenvolver mão de obra local e também propiciar oportunidade de formação escolar para a comunidade circunvizinha da empresa. Eu descobri o Menor Aprendiz, quando eu morava em Minas ainda, um colega do meu pai, ele me falou, ah, tem uma oportunidade assim, o Senai, curso profissionalizante. Creio que o Brasil, ele precisa disso, de oportunidades e o Senai tem promovido isso. E eu vim para fazer essa bolsa. Fiquei um ano hospedado na casa desse amigo do meu pai, desse colega. Logo após que eu terminei o curso, eu recebi a proposta da bolsa do estágio aqui na empresa. Assim que terminou o estágio, ele foi contratado. Hoje ele está exercendo a função como mecânico. Isso só é o suficiente para deixar a gente muito satisfeito em saber que nós estamos contribuindo com a comunidade, com a formação de um jovem. Se o jovem mostrar condições, interesse em aprender, em evoluir e subir profissionalmente, nós damos a eles todas as oportunidades possíveis. Senai, presente na vida da gente.